Salve pessoal, beleza? Arati28 aqui, vamos para mais um vídeo. Rapaz, essa comunidade do MTC tá nervosa, hein? Bom pessoal, vamos lá. Só esclarecendo aqui a todos vocês que assistiram o vídeo da Fantasma aí. Eu sei que teve player que assistiu, gostou, serviu o vídeo, teve outros que deixou aquela dica ali, tipo, olha, se você fazer assim, assim, assado, tira mais, você extrai um potencial a mais. Obrigado, cara, de coração aí pelas suas informações que complementa o vídeo ali nos comentários. Mas eu fiz um vídeo bem, eu acho que o erro foi não ter deixado o vídeo básico, o vídeo inicial, o vídeo para iniciantes. Eu não coloquei nada desse tipo, mas eu coloquei um título aí que lutava no farsa ali e tal com a Fantasma, que é uma forma que funciona, cara. Não é a melhor forma, eu tô extraindo o maior potencial. Não, não é isso, eu não deixei isso. Claro, no vídeo. E esse vídeo também não tá destinado a isso. Se você é player, player, nossa, que loucura. Se você é pró, é um player pró e, ah, eu jogo muito, cara, aí eu faço diferente, eu extrai o maior potencial. Parabéns, cara, eu também consigo fazer isso. Quando eu tô em off aqui, depende de muitas as situações. Ah, mas se deixar bater duas ou três vezes no vácuo e revidar, fica melhor que você ganha mais poder. Ótimo, tá lá escrito na passiva da Fantasma. Eu leio aquilo lá, eu já li, eu entendo, tá? Beleza. Obrigado, mas é o seguinte. Temos amplificador de retorno de poder tecnológico, se você estiver usando também. Isso não se aplica. Então, você pode fazer movimento ali, deslizante ali. Deixar o oponente bater na sua defesa, assim, bater não, né? Errar uma vez e vai revidando. Deixa ele bater uma vez e vai revidando. Se você tiver amplificador de poder, cara, eu faço muito isso aqui. Eu vou deixar pra você uma luta aqui no RDL aqui, contra o Aranha Clássico de Fantasma, que eu faço isso, eu tô com amplificador de poder. Pra que que eu vou deixar ele ficar batendo duas ou três vezes na minha defesa pra depois eu revidar? Ou seja, errando, pra depois eu revidar? Ah, esse ganho excessivo de poder vai me atrapalhar, principalmente se a fantasma tiver nível 200, nego, ela vai ganhar 5% de poder. Então, se eu deixar... Se eu quero fazer uma luta rápida, ainda mais contra o Aranha, tu acha que eu vou ficar fazendo... Não, eu vou deixar bater duas ou três vezes na minha... Errar duas ou três vezes ali pra me revidar. Eu tô contra o Aranha, né? Aí ele esquiva fácil. Se eu errar qualquer coisinha, tchau. Então, se eu quero solar o cara, ou se eu quero fazer a luta fácil, eu meto um amplificador de retorno de poder. Pronto, já quebra essa coisa de... Ah, não, você tem que fazer assim, tem que deixar... Bater duas ou três vezes no erro ali, e depois você revida. Isso é só forma de lutar, amigo. Você pode usar a melhor forma possível pra ti, pra a situação. Se você estiver lutando contra um oponente que tá ativando insuperável a cada 6 segundos, vai se aplicar essa metodologia sua? Não vai se aplicar. Então, essa coisa de... Ah, não, essa é a melhor forma, não existe. A melhor forma depende muito do dinamismo do desafio, do evento que você estiver fazendo ali, né? E no momento também que você estiver fazendo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando eu montei essa estrutura, esse estúdio aqui, era pra trazer conteúdos de diversos dos jogos. E eu, por enquanto, só estou no MTC, porque eu trabalho fechando eventos no MTC, tá? E eu não tenho aqui um retorno, não tenho patrocínio, né? De ninguém pra mim... Ah, você tem que fazer um vídeo assim e tem que ser perfeito, tá? Porque eu tô pagando por isso. Não existe isso aqui, tá? Então, aquele que é, não, eu consigo fazer melhor... Meus parabéns, cara. Eu não tô duvidando aqui. Você é ser humano. Ser humano é guerreiro. Tá batalhando sempre ali pra se aperfeiçoar. Só que, tanto o YouTube quanto a Roxinha, é público. Você pode ir lá fazer seu canal, pode ir lá montar um sistema semelhante e fazer aí, né? Fazer os seus vídeos aí melhores, usando a melhor forma que você acha que é melhor. Que eu já te garanto que não vai se aplicar em todas as situações, em todos os vídeos. Note aqui, nesse vídeo que tá rolando aqui, que é um vídeo no RDL. Ah, mas tá gravado direto pelo iPhone. Por quê? Porque quando eu vou gravar um vídeo aqui, que eu paro tudo aqui que eu quero fazer um vídeo, eu paro meus eventos aqui, minha agenda, e vou fazer um vídeo. Quando eu ligo meu setup, esse setup aqui, esse computador, é um computador gamer, tá? Com RDX 2070 Super, a fonte é real, 850 watts reais. Então, isso consome bastante. Todos esses rádios ligados aqui, isso me consome quase 800 watts. Todos os monitores, tudo ligado, quase 800 watts, hora, ligado esse troço aqui. Então, se eu passar uma, duas horas, três horas com esse computador ligado, fazendo e editando vídeo, eu tô gastando energia. Eu tô perdendo, além de tempo, gastando energia. Quando eu quero gravar um vídeo, eu gravo aqui, no iPhone, que não vai me custar nada, além somente da carga. Como tem três dispositivos, tem esse mais e o outro ali, joguei aqui, descarregou, eu coloco ele ali, nego. Pego o outro aqui, ó. Pego o XR, que tá à venda também, se você quiser comprar. Se você for hate, não te vendo, não. Então, você... Eu faço um vídeo aqui, direto no iPhone. Ficou bom? Transfiro pro PC, faço a edição. Muito mais simples, gasto menos. Não gasto energia com toda essa coisa, capturando, igual eu tô fazendo aqui, capturando direto pelo PC, pra poder postar um vídeo, onde eu vou ter 4, 5, com muita sorte, 6, 7k de views, que vai traduzir ali em 18 a 22 centos em dólar, um vídeo desse. Se bater 10k de views, talvez 1 dólar, 1 dólar e pouco. Isso não paga nada, meu irmão. Isso não paga minhas contas. Eu tenho que ralar, fechar eventos aí, pra conseguir pagar uma conta desse estúdio aqui, de energia. Então, assim, enquanto você quer debochar, quer falar besteira, fique à vontade, porque você é livre pra isso. Mas não venha querer encher o saco, achar que eu tenho que fazer algum conteúdo que te agrade, porque eu nem te conheço, nem te devo nada, meu. Eu tô fazendo um negócio aqui, pra quem precisa. Se você não precisa, você é muito otário pra ficar perdendo seu tempo, vir aqui encher o saco, até quer deixar deslike, já falei, deixa o seu deslike no vídeo. Não precisa comentar nada, eu não tô nem afim de responder o teu comentário. Mas a realidade que acontece é o seguinte. É que eu não procuro ninguém ali pra ficar enchendo o saco, não, sabe? Eu acho que no Brasil tá difícil de chegar um canal de MTC a 300k de inscritos. Eu não sei se o canal Artigame vai sobreviver a 300k de inscritos aí. Eu acho que só do MTC não vai, porque o MTC, nem sei se chega tudo isso. Nem lá na gringa não tem canal com mais de 300k. Acho que nem sei se a Caban tem 400k de inscritos. Então a realidade é que quando eu posto um vídeo aqui de um herói, de um desafio, eu tô mostrando uma ótica, eu tô mostrando uma visão que eu tenho, que eu tô fazendo, que tá dando certo. Mas você pode ter uma outra ótica, pode fazer uma forma diferente que pode funcionar. Mas isso não quer dizer que nenhuma das duas formas é a forma final. Porque cada desafio representa um dinamismo. Ele tem heróis que... O mesmo herói, eu já expliquei isso. O mesmo herói, ele pode ser mais defensivo em um desafio e mais ofensivo em outro, sabe? Então, se eu fosse criar conteúdo pra Player Pro, primeiro não iria perder tempo com isso. Eu iria pegar qualquer desses dispositivos, instalar o Free Fire e outro jogo aí, e eu fazer joguinho aí, jogar, fazer live em um desses outros jogos aí. Porque aí eu teria gente que iria assistir, porque o cara acha emocionante, é mais empolgante. Porque o MTC em si, quando chega a um certo nível, quando você aprende a jogar com um herói, ou aprende a fazer algum determinado desafio, o jogo fica mais fluido, mais fácil pra você. Mas, por exemplo, tem pessoas que tá começando agora que não tem nenhum mínimo de noção de como usar o herói. Então quando o cara chega aqui e comenta, ah não, mas quem sabe jogar tá rindo. Dane-se amigo, você e quem sabe, e tá rindo, porque na verdade eu não fiz o vídeo direcionado a vocês. Eu fiz pra quem realmente tá começando, é só um norte. E eu não falei ali, olha, essa é a melhor forma, eu não faço isso. Na verdade não faz nem sentido você fazer um vídeo e falar assim, esta é a melhor forma de você usar tal herói. Porque a realidade, isso vai implicar em muito, dependendo da situação. Você pegar uma fantasma é dano crítico, cara, dano bruto. Ah, mas se fazer isso, deixa ela errar ali duas ou três vezes contra você, você vai lá e intercepta, ou no caso, revida naquele momento ali, e ganha poder, solta o E2 que o dano vai ser absurdo. Tá, isso vai se aplicar se o oponente ativar, por exemplo, o insuperável, ou se ele tiver com resistência a dano físico, ou se ele tiver, por exemplo, ali em salvaguarda. Não se aplica, velho. Ah, não, mas se você não tiver com o Rude na equipe, você vai fazer isso? Porque se o cara encher o E3 e ele soltar o E3, você não tá com o Rude, não vai ter como, né? Você vai perder ali a luta. Então, é muita coisa que não se aplica, mas aí tem os super players aí que querem ser os bambambãs, que são os melhores. Meu irmão, eu não sei quais são os melhores players do Brasil. E a realidade, eu não faz nem sentido também de eu querer saber quem é o top 1 Brasil ou o top 5. Não faz pra mim sentido. E às vezes esses caras nem tá aqui no YouTube, não tá fazendo vídeo, porque os caras têm o que fazer da vida, têm o seu dinheiro, gastam sua grana no jogo, se diverte, gastam seu troco, mas não vai perder tempo no YouTube ali querendo ser melhor do que ninguém. Porque, amigo, você subir uma escada não é fácil. Agora, pra você ficar aqui debaixo jogando pedra em alguém que tá subindo, é muito mais fácil. Então, eu acho assim, você consegue fazer melhor, mano? Só mostra que você faz melhor, compra, monta o mesmo sistema, o mesmo setup ou algo semelhante, vai aqui no YouTube, que é 0800 ou na roxinha, cria o seu canal, mano, e vai fazer seus vídeos, vai fazer vídeos para os players pro, né? Pra eles também. Ou rir da sua cara ou simplesmente falar, mano, você é um otário, porque eu jogo igual ou até melhor que você. Você tá querendo ensinar quem? É a habilidade característica do velho Logan, sabe? Não se ensina truques novos a macaco velho. Então, o MTC tem muito disso, de o cara que acha que ele é o melhor, que ele sabe mais que os outros. Mano, pode ser que o cara ali, ele pode falar, legal, mano, bacana isso que você fez. Mas por dentro, na falsidade, ele vai se lascar, mano. Eu jogo, eu faço igual ou melhor que você. Então, dane-se a sua dica. Essa é a realidade, porque o ser humano, ele tem esse instinto de que ou ele é muito submisso, ou quando ele não tem isso nele, ele é muito meio que, ele não gosta de outro ser humano que achar que é melhor, porque na realidade não é. Você pode ter muito dinheiro aí, pode ser o cara, mas, mano, você é um mero mortal. Em algum momento, a morte vai chegar pra você, assim como vai chegar pra eu, pra qualquer outro, que também não tem dinheiro ali, e que não é rico. Essa é a realidade. Beleza? Então, espero que esse vídeo aí tenha sido ali um pouco meio, não foi pra ofender, foi mais pra te tocar, dar aquele toque de realidade, que se quer fazer melhor, o mais interessante não é você falar, é você fazer, né? Porque falar, qualquer um fala. Qualquer um faz. Mas a diferença, como eu já falei, eu acho que você tem ali aqueles caras que são excelentes apresentadores, mas a maioria segue roteira. A maioria tem um script atrás ali que ele tá lendo. Por que que eu tiro o chapéu pro Silvio Santos? Porque é um cara que, você nota que o cara não tem roteiro, o cara não usa roteiro, o cara não usa script, sabe? O cara é quase um, é assim, um narrador de partida de futebol, um Galvão Bueno, outro cara que, que é dos caras de elite, que vibra, que faz a galera vibrar com a sua narração. Não, no caso, o Galvão Bueno, tem gente que manda até calar a boca, né? Porque, às vezes, ele é até chato. Mas o Silvio Santos, não, é um cara que, ele é dinâmico, ele vai criando situações ali em tempo real. Eu, eu gosto muito de, 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 de pessoas assim, de, eu me espelho muito em pessoas assim, eu não tenho, por exemplo, script aqui, eu não, não é que eu não gosto, não é que eu acho errado, é porque eu acho que, quando você faz uma coisa com script, ou você tá fazendo logo, que é um profissional, você tá ganhando, vivendo daquilo, aí você tem que ter tempo pra, montar todo um texto certinho, pra você não errar, e ao invés de você olhar pra câmera, você tem que estar olhando pra um lado, olhando pra outro, olhando pra cima, pra poder pegar uma pesca ali, do que você pescar algo sobre o que você vai falar, porque a maioria dos vídeos é assim, você vê o cara tá de frente ali, tal, tal, mas a hora do outro, o cara tira, desvia o olhar, pra um lado ou pro outro, é porque ele tá pegando, pescando o tema ali, sabe, não é algo que ele realmente faz, então o que eu passo pra você, é o que eu faço no dia a dia, então eu não tenho que escrever, o que eu tô fazendo, porque se eu tô fazendo, eu não sei do que eu tô falando, sabe, ah, mas você errou assim, é normal mano, você erra, ou de repente, o erro que você pensa, você interpretou dessa forma, porque se eu for criar um conteúdo, pra um público específico, esse vídeo aqui, é pra tal público, né, se eu colocar iniciante, mesmo sem você dizer, ah, esse vídeo é pra iniciante, pode ter coisas ali, que um cara meio que intermediário, vai lá, não, mas isso aqui eu faço melhor, mano, mas era pra iniciante, e se eu botar iniciante, às vezes tem um cara aqui, intermediário, que não vai ver, porque tá escrito iniciante, então coloca um vídeo assim, mas não coloca definido, qual é o nível de público, eu, eu sobreentendo o cara, que o cara que vai assistir, a pessoa que vai assistir o vídeo, tem que ter um mínimo de raciocínio lógico, pra entender que aquele vídeo, não se aplica, e pra qualquer um, talvez até pra ele, mas aí você tem os debochados, que se acham, os tais, que você acha que faz melhor, e adora ficar de, 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 de blá blá blá, no WhatsApp, Facebook, ou até mesmo no Instagram, ou aqui no próprio YouTube, comentando merda, né, não tem o que fazer da vida, e, vai encher a paciência, né, mas eu vou ficar por aqui, vou continuar meus trabalhos aqui, pra você que me acompanha, muito obrigado, se você, ficou chateado por algo que eu falei, aí, desculpa mais uma vez, mas, eu sou assim, eu sou esse cara, não sou falso, se você, pisou no meu pé, se machucou, falou, pô cara, você pisou no meu pé, machucou pra caramba, eu não vou ficar naquela, você pisou no meu pé, ali, não cara, tranquilo, depois você fala, pô cara, que miserável, pisou no meu pé, não vou fazer isso, eu vou falar pra você, cara, fiquei chateado, com o que você falou, cara, e pronto, é isso, tchau, tchau,